Repertório A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É diferente, pode arrumar a mala que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou lhe assumir E a minha família vai me libertar, eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E é pra tocar no parede, é diferente É diferente, é do jovem, isso é boa voz, falando de amor É errado mas é gostoso, e ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver E a raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre E a marquinha que eu deixei no seu canote E chega o gabão Daniel Adições A fábrica de sucessinho A pisadinha diferente E é errado mas é gostoso E ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu canote A diferente A diferente A parede A diferente A diferente A diferente A diferente Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite eu tô aí em ponto Do jeito pra gente amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar lhe passando O seu marido não lhe dá Eu sei que você estava carente e depois a mim falou Mas você sabe que aí gostou Mas quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade e se sentir saudade Se sentir calente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite eu tô aí em ponto Do jeito pra gente amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar lhe passando O seu marido não lhe dá Eu sei que você estava carente e depois a mim falou Eu sei que você estava carente e depois a mim falou Mas na verdade foi eu que gostou Mas quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade e se sentir saudade Se sentir calente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor É o vivendo E segue pra bora Repertório novo É diferente Tô aqui Na sua frente Minha bagunçada Cheguei com o volume do som topado Bebendo o rolê domingo passado E aí se lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível E eu me acho incrível Quando você olha pra mim Eu gosto assim da frana Ser uma louqueira Desportar com a caldeira Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro Até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço É inconversível Segurar minha mão Até o rádio Era uma fome Se eu não fosse De volta Não pegava Puxa Puxa Cheguei com a caldeira Cheguei com o volume do som topado Eu danço com o volume do som topado Eu danço com a caldeira E segurar sua mão Até o rádio Que se eu não fosse Eu danço com o volume do som topado Oh baby, o cheiro tá grujado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Me brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, a bandido me vendo Não para, não para, tu gemendo com óleo, a manhoso pedindo pra mim pra tocar na sua raba E eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca chamada safada Espelhado, é nóis, dois suado, é puxando o cabelo, é capo na raba E eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca chamada safada Espelhado, é nóis, dois suado, é puxando o cabelo, é capo na raba E isso é o Gabó É o vivente Feita minhas lições Oh baby Olha o cheiro tá grujado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Me brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, a manhoso pedindo pra dar tapa na sua raba Tô me olhando com óleo, a manhoso pedindo pra dar tapa E eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca chamada safada Espelhado, é nóis, dois suado, é puxando o cabelo, é capo na raba E é diferente E é o vivente Tânia adições, a fábrica do sucesso é sempre E é o vivente Isso é teu da vó E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá emprestando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela me liga, hoje eu dei mão da atenção E eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E é diferente E é pra tocar no paredão E eu vi Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela me liga, eu não dou atenção Eu mando logo a localização Mas hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa as amigas baladas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tânia de sonhos, a fábrica de sucesso Isso é bugabó, que é o vinho, hein? Isso é bugabó, apaixonando os corações E ao vivendo Tânia de sonhos, a fábrica de sucesso Eu poderia enganar, mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Gente, vem voltar E me perdoe, eu não fui santo e rei Isso é meu último pedido Loucamente eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai O meu olhar tá me dizendo E que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia enganar, mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Gente, vem voltar E me perdoe, eu não fui santo e rei Isso é meu último pedido Loucamente eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai O meu olhar tá me dizendo E que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Nos amamos, você sabe É o vivendo Apaixonado É diferente Hoje eu me machuquei Toda vez que ainda sinto dor A ferida me aberta Fui mexer e piorou O coração tava em brilho Mal sabia que tinha dor Alguém disse que não tinha pra mim Palavras que o vento lembrou Foi, amor, eu sei, foi Mas você me amou Quando abriu aquela porta do coração Foi, amor, eu sei, foi Me pedi muito pra você ficar Mas já tinha um novo amor Já era tarde de entrar E se for porque quis Me pedi muito pra não ir Sei que isso vai passar Mas nos dois É diferente dos iguais Hoje eu me machuquei Eu peguei De cabeça e ainda sinto dor A ferida me aberta Fui mexer e piorou O coração tava em brilho Uma sabedinha Uma sabedinha que descia dor E alguém disse que não tinha Sempre comigo Falava assim O vento lembrou Foi, amor, eu sei, foi E pedi muito pra você ficar Mas já tinha um novo amor Já era tarde de entrar Foi, amor, eu sei, foi E pedi muito pra você ficar Mas já tinha um novo amor Mas já tinha um novo amor Já era tarde de entrar Se for porque quis Que tem conselhos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Apaixonando o coração Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Mas já tinha um novo amor É um novo amor Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Mas quando a gente sente que está sendo enganado Fico sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Fico sem ver desprezo de alguém Mas quando a gente sente que está sendo enganado Fico sem saber o que fazer No finalzinho da tarde levo o lado pra viver Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo a razão Que você foi algo da traição É diferente Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Mas quando a gente sente que está sendo enganado Fico sem saber o que fazer No finalzinho da tarde levo o lado pra viver Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo a razão Eu fui algo da traição Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fico sem saber o que fazer Mas tô decidido Tomei uma decisão Tomei uma decisão Tomei uma dor do coração E se tu não me quer Nem pelo mal Nem pelo meio Eu morro Mas eu lhe mato Eu aqui farei Eu aqui farei